E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho, deixa o like e deixe nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta de assistir aqui no canal RimaSoloHD. Agradeço você de coração pelo apoio e pelo carinho. Rapaziada, qual tema que você mais gosta? Flow, bate, volta, ataque e resposta, aquele round viciante encaixado no beat. Então, separei algumas batalhas, então bora lá reagir. Não, não, não. Eu não sou um fanglory, porque eu tenho um motivo, eu não sou uma lenda, eu sou história feita ao vivo. Bravo, bravo, bravo. Você falou que não é lenda, mas você não vai se pôr. Você não entendeu que eu sou o limite, pode falar que eu sou lenda, porque eu já nasci o Smith. Você já nasceu o Smith, mas em baixo de fala, e por esse motivo, sua rima que se cala. Chama o J. Smith, chama o Nuiro Smith, para sua sante vida eu trouxe cartões e bala. Mas como é que você se fode? Vem comigo, você sabe comigo, você não pode. Faz o seu chão, né? E você é o moleque. Ou seja, tira a dureca e põe a dureca. Bravo demais, mano. Bravo demais. Fatate absurdo do Black Panther. 1, 2, 1, 2, 1. Amassou, amassou. Que terceiro round insano, rapaziada. Bravo demais. Só bora. Bravo, brabo, brabo, brabo. Foi 2x0, o que porra vai se foder? Não acertou um avanço, que acertou foi o JP. Porque você sabe, meu mano, que nada se acostuma. Se não botar Detroit, você não acerta uma. Boa, boa, boa. Eu vou fazer meu tri, porque eu rimava, antes disso existir, a batalha é de dupla, aqui é uma tortura, se eu erro, o tiro vem fogo de cobertura. Da hora, hein? Da hora, da hora. Você tem costa, o tiro de cobertura acertou nas suas costas. Você sabe que você tá desacinha. Copia um puto de Paris. Sai daqui, eu sou a putinha. Bravo, brabo. Calma que eu vou rimar, você vai perder a linha. Acerta minhas costas, vou causar seu fim. De frente você não bate, só assim pra ganhar de mim. Pra você ganhar de mim, você tem que vir multiplicado. Tá achando, meu mano, você é gigante? Não é porque seu cabelo é grande, que seu coco é pensante. Ele é pensante, não improvisado. Mas calma que eu que me sei ficar de lado. Pra ganhar do Jhony, tem que ser multiplicado. Eu também vou ser um grito, vou bater nos dois. Pra você sentir um terço do que você fez com o Jurassic. Nossa. Brabo em terceiro round, brabo. Dóra. Boa, boa. Dóra, dóra. Dóra, dóra. Dóra, dóra. Dóra, dóra. Dóra, dóra. Esse terceiro round tá insano demais, rapaziada. Magrão amassando o Brenos também. Que foca quando eu faço improvisação, que eu vai ter que entender, ó, minha rima é periférica. Sua banheira é de Nutella, mas aqui eu apresento o chuveiro elétrico. Eu sei que tem coisas que não tem mais como debater. É o melhor da RJ contra o melhor de SP. Mas aqui eu sou peixe grande, cê só segue o cardume. JP, hoje eu te amasso como de costume. Não como de costume, não como de costume. Cusar o aumento nível, não somente o volume. É o melhor de SP, pra mim ser idiota. Que ironia, o mano de São Paulo é o melhor da RJ. Eu vou vivendo aqui na minha frente. Porque eu já esperava até outro oponente. Espera, o JP até pode estar no hype. Mas quem trouxe o nacional não foi você, foi o Big Mais. Foi o Big Mais. E aí não vai ser e não tá por lá. Brabo demais. JP amassou nessa também, rapaziada. Deixa o like e se inscreva no canal, só bora. O Neo também tá inspirado. Dois, dois, um, e lá. Mas quem falou que era o melhor do meu estado? Você falou que era, pra mim você é um frustrado. Lembra do ano passado que eu fui lá pra te amassar? No mano que é do RJ ficou em primeiro lugar. Tem gente se envergonhando. Quem falou que eu sou o melhor do estado? Cusar, ainda vem que tá gravado. Esse porra é um sujo falando do mal lavado. Dada, 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 dada. Não se envergonha em uma lavada, lava a boca com sabão. Pra mim você é um otário, o JP apoiou pro Neo. Contra esse convite, eu recorrendo álcool em gel. Comendo álcool em gel. Não quero o teu, esse ano eu vou atrás do topéu. Entendeu? Não quero só o prêmio do Neo. Hoje eu vim disposto a levar a terra pro céu. Boa, boa, boa. Repara nessa vibe. Se não toca detrás, tu nem sabe fazer freestyle. Esse é verdade. O chulo é engraçado. O chulo é engraçado. O chulo é engraçado, mano. É isso aí. Tem que respeitar a cor na chulera MC. Ô, Prêmus, pra mim tá idiota. Vim cobrar um resultado roubado do RJ. Boa, boa, boa. Calma, meu amigo, sem perder seu time. A resposta é primeiro pra você, você tem falha. Se não tiver detrás, não vai ter falha. E se não tiver gastação, você não tem batalha. E o que que adianta? Você não vai além. Eu vou provar, porque é talento que você não tem. Pita do Manchester City, você entendeu bem? De Bruyne. Só ganha com a assistência de alguém. Mas aí você tá ligado. Pra ter gastação, o otário tem que ser gastado. Boa, 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 boa. Sempre tem um otário. Sempre tem um otário e é você, seu arrombado. Eu faço uma levada e você ficar de lado. Quando bem improvisado, faço um desafio. Não manda gastação e você não fala, tá ligado. O que que é isso? Não pode, então eu quero fazer um frosinho fora do Detroit. Onde que gasta, até gastado, tem quem nasceu pra furar e quem nasceu pra ser furado. O que é isso? Foi verdadeiro, falando de furado, foi furado o seu primeiro. O que você tá falando? Eu tomo de assalto, ele fora do beat, você fora do palco. Não, 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 não. Essa é sua escolha, tá com inveja, porque essa dupla aqui furou a colha. Tá ligado, tá ligado, tá ligado. Eu faço o que quiser, que se foda arrombado. Que se foda arrombado. Faz o que quiser e permanece. No passado, é ruim no Detroit. Aí perdi pro Breno, os puto nunca vai ter fit. O krauk, é muito menos. Noço. Da hora, da hora. Da hora, da hora, da hora. Brezo abaçando, mano. Dizendo é favela. Eu domino o beat e queimo, mano. Parece uma vela. Parece uma vela. Calma, seu imoral. Você não é favela. Demorou, mano, bravo. Bravo, bravo. Olha o Detroit, olha o Detroit. Você só tentando fazer o flow de pego mais térmico, usada. Não sou do carovo. Conseguiram quando o beat bate fácil, mano. Eu sou coringa, maturrino, então cala a boca. Então cala a boca. Eu não sou o Mano Brown, mas é você que está se preocupando. Mano. Ganh-ganh. Gang, 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 gang. Nossa, vamos amar só, rapaziada. Desculpa. Essa batalha do Breno versus o Lio versus o último, mano. Essa no beat Detroit é insana, mano. Essa no Coliseu foi insano demais. O Breno respondeu todas as rimas. O Breno encaixando perfeito no beat Detroit. Como sempre, ele é o rei do Detroit. Foi brabo demais sua batalha. Se inscreva no canal, ativa o sininho, deixa o like, deixa os comentários, sugestões de temas, aquela rima encaixada do beat, seu missi favorita, aquele bate-volta que pegou fogo, aquela rima sinistra e arrepiante. Deixe aí nos comentários também próximas batalhas que vocês querem, que eu trago aqui para reagir junto com vocês. Tamo junto, é nóis. Rima, sou o HD aqui, rumo aos 600 mil inscritos. Falou! Que isso aqui, rumo aos 200 mil inscritos. Vamos! ? Vamos! Tchau.